Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Jonathan Colla, sou consultor de marketing, proprietário da agência InfoNews e eu quero convidar todos para no dia 11 de agosto participarem do primeiro congresso de marketing, vendas e empreendedorismo que vai ser realizado no Hotel Embaixador em Porto Alegre. Serão quatro palestras trazendo o que existe de mais moderno em inovação, em gestão de negócios, em liderança, técnicas de varejo, técnicas administrativas e o meu treinamento que vai ser um treinamento prático de como utilizar o WhatsApp, como utilizar o Facebook, como utilizar o Instagram, como utilizar os anúncios no Google para aumentar as vendas, para trazer clientes e para você brilhar no mercado. Certamente é um evento imperdível, nós teremos ainda um evento de networking, onde os empresários e os participantes são poder se apresentar, trocar cartões de visita. Teremos ainda certificado de participação e Coffee Break. Espero vocês lá, dia 11 de agosto, no Hotel Embaixador.